Fui treinada pelo melhor. Pode crer que foi. Se eu for como um equalizador, sou quem você chama quando não pode chamar a polícia. Do que precisa? Eu preciso desses seus superpoderes esquisitos. Não somos pagos pra fazer isso. Escolhemos ajudar pessoas que precisam. Não só a favor de cidadãos privados abrindo a própria firma de aplicação da lei. Detetividade? O cara que tá te caçando? Você gosta dele, tá te procurando. Essa é a equalização que tá fazendo. Se não parar, eu vou ter que ir atrás de você. Eu ficaria desapontada se não vier. Eu vou ter que ir atrás de você.